Bom dia pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal do Elhão Raiz. Hoje eu estou numa pescaria, hoje eu vou fazer uma pescaria e convido vocês aí a pescar comigo. Hoje estamos aqui em uma ezaque, vou pescar sardinha, mas vou colocar uma isca viva no anzol, vamos ver se entra um gigante aí né. Espero que a pescaria seja muito boa hoje e convido você a pescar comigo. Marzão de Deus aí. Quando eu venho pescar, eu fico feliz pessoal. A última pescaria que eu fiz, entrou um peixinho bom, um linguado grande, gostei da pescaria, mas hoje o forte é pescar sardinha. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Meu amigo aqui, o Rogério, na pescaria hoje. Pescador, o que você está usando aí para jogar na água? Camarão. Isso é camarão congelado ainda? Está congelado. Camarãozinho aqui. Qual que é a expectativa de hoje aí Rogério para pescar? Vou pegar um peixe. Vou pegar um, virar bem igual o meu amigo pegou. É isso. Estamos tentando pegar uma sardinha aqui né Rogério? Para arriscar uma isca viva. E assim que nós pegar aí um peixinho né. Nós voltaremos aí. É, e vamos colocar ela em uma isca viva para mostrar para o pessoal aí. E vamos jogar na água. É isso. Vamos ver se entra uma sardinha. Olha esse mar como é que está aí. Olha lá a boinha na água para pegar uma sardinha. Ô, nego velho. Tem muito cara vagabundo na beira do rio aí pescando. Olha aí ó. Ó, está parecendo o helião raiz. Rapaz, olha. Olha esse sol aí pessoal. Vamos mostrar essa outra imagem aí. Só mostrar o mar não dá não. Olha só que amanhecer aí. Está chegando lá um tiozinho aí que também não trabalha não. É outro que é vagabundo também. Igual o helião raiz aí ó. Só que é pescar. Eita. Olha que coisa linda aí. E vamos esperar o bichinho entrar. Pegamos uma sardinha aí ó. Vamos escar a bichinha viva aí ó. Né, Rogerão? É lógico. Pegar um peixão agora. Isso. Já arremessa o trem aí mano. Aí ó. A bichinha está viva. Está aí ó. O esquema aqui pessoal é assim ó. Um chicotinho para a linha correr ó. Fica solta ó. E a chumbada no fundo. E é isso. Bora na água. Isca na água. Aí moleque. Agora é só deixar aqui do seu lado. Regular a frição aqui ó. Deixar bem soltinho. É igual da outra vez. Eu peguei um grande assim ó. Larga bem soltinho. E é isso. Aí agora é só deixar aqui ó. Esperar o bruto puxar. Hora que puxar faz um barulhinho. E é a hora de fisgar. E aí moleque. É. E eu estou aqui ó. Com a minha boinha na água aqui ó. Tentando pegar um. Mas está difícil pessoal. Mas. Começamos agora. Já já. O trem vem. Choveu a noite né Rogério. Choveu bastante né. Camarãozinho do lado. Só de boa. Tá um frio né velho. Caraca mano. Depois da chuva. Tomara que não comece a ventar né. Bora pescar. Galera mudamos de lugar velho. Mas está um vento. Tem agora nada hein. Eu acho que vamos ter que levantar acampamento. Meu companheiro já está desanimado. Está difícil hoje rapaz. Olha. Como que está o vento. Olha os pés de coqueiro lá na frente. Vai derrubar o pé de coqueiro daqui a pouco. Aqui atrás segura um pouco o vento aqui ó. Tem essa. Barreira que segura um pouquinho o vento aqui. Mas. Está difícil hoje. Balança mais do que. Minha nossa. As bandeirinhas aqui parecem mais um catavento. Balançando aí dos barcos. Outro barco aqui do lado. Está amarrado aqui ó. O correto seria pescar aqui pessoal. Olha nesse canto aqui né. Mas o vento está demais. 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 Aqui é onde o vento vem que. Vem regaçando tudo. Olha só. Esse lugar aqui é um lugar excelente. Mas olha o vento pega de cheio. Pegando de cheio. É brincadeira. Meu companheiro está lá. Se escondendo da câmera. O dia que pega para ventar aqui nessa região. É de arrebentar. E aí Rogerinha. Nada. Nada. É hoje acho que. Mas a esperança é a última que morre né. Quem sabe. Quem sabe levanta aí ó. Aí ó. Levanta um baiacu aí vai. Xiii. E a minha está aqui ó. Nem sinal. Vamos pescar sardinha. Vamos pescar sardinha. Para comer. Pescar sardinha. É meus amigos. Pescaria. Sim. Tem dia que pega alguma coisa. Tem dia que não pega nada. Aqui ó. Lugazinho de jogar lixo. Aqui em frente o combine. 7-11. Vou entrar aqui com essa câmera. Vamos ver se eu vou ser barrado. Vamos ver. Pegar um café aqui. Pescaria não deu nada hoje. Deu ruim. Muito vento. Ninguém está pegando nada hoje. Deixa eu ver se eu acho um cafezinho. Que eu gosto de tomar aqui. Vixi. Está difícil escolher um café aqui. Mas vamos pegar aqui. Muita variedade de café. Vou pegar isso aqui. Combine aqui. Parece um mercado pessoal. Tem tudo que você precisa aqui. Tem até whisky aqui ó. As bebidas aqui ó. Setor gelo. Cerveja. Variedade de cerveja tem aqui. E comida pronta também. Bastante tipo de comida. Olha ali ó. Uns lanchinhos aqui. Apetitoso. Rapaz. Esse lanchinho aqui é bom esse. Bastante verdura. Aí ó. Onigiri. Bastante. Tem até sorvete galera. Sorvete é doidado. A quantidade de sorvete. E vamos pagar. Vamos mostrar para vocês como é que paga. E vamos pagar. Obrigado. Sai o tru. Obrigado. 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 Os kombini aqui no Japão é muito prático demais. Eu sempre tomo esse cafezinho, que esse cafezinho aqui eu gosto dele. Ele não é muito doce, é um café meio assim aproximado com o café que a gente toma, né? Mas aqui é muito bonito, pessoal, aqui essa região. Tô do lado do mar. Hoje o vento tá muito forte. Não adianta ficar ali, ninguém tá pegando nada. Não dá pra falar não, pessoal. Tá difícil. O vento tá demais. Mas vamos cruzar aqui. Agora vocês vão ter noção do que eu tô falando. Olha as ondas como que tá. Pessoal, olha aqui onde eu tô. Subindo umas escadinhas aqui. Olha só. Dá pra descer aqui, mas eu não vou arriscar não. Tá ventando muito. Olha. Como que tá isso? Como que tá isso? Meu Deus. Aô! Mudão, véi. Sem porteira. Muito lindo o mar. Vamos embora, pessoal. Eu estou perto do restaurante do Osamu. Fiz um vídeo ali. Um japonês tem um restaurante aqui do lado do mar. Muito simpático ele. Vamos ver se ele estiver aberto aí. Quem sabe eu dou uma paradinha pra conversar com ele. E aí que eu tô. really? 120 pontos de효ittä né? teve delta attendance جustee haha tem para andar lá! Museum sourdure é muchos de nossos oradores. Tem muitas coisas como ninguém. Quando é pelo kanske eu tenteos aqui até oESSO haha E aí que seria o pessoal da classe來了. Tem muitas coisas Oh. O pessoal da classe. Tem muitas coisas queずando assim. Tem alguma coisa que Azulha. Tem muita coisa que vem lá. Tem muita gente. Tem muita gente. Tem muita gente! no café, no Brasil no café. É bastante, né? Um, bastante. Taksã. Taksã ali. Surita, mas o café é suor, cara. Ah, frio. Frio. Sugoi, ó. Cazê, suor. Eto, né. Brasileiro não correu o que? Brasileiro não correu o que? Marcos. Marcos. Ah, só? So. Echibãn correu a dole? Hum, um, 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 uh, um, 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 um. Mocha? Mocha é a tradicional. Colômbia. Colômbia? Etiopia. Ah, e chocó? Isso aqui é a Tansânia. Tansânia, não. Tansânia. Tem café do Brasil, pessoal. Tem da... Colômbia, Etiopia. Guatemala. Guatemala. Hum, tem muito café aí. Deixa um comentário aí qual café que eu tomo. Vou tomar o café do Brasil, né? Buradino no Koei no Muka Buradino no Koei no Muka Parece que é de verdade esse estubo, pessoal Olha aí, ó Que legal, esse lugar aqui é muito gostoso Samishi? Samishi, saudade Esqueceu de mim? É, não esqueceu não, eu estou aqui Saudade Que legal, igual Vamos tirar aí Tá noendo o café? Cafézinho da hora Tá cheiroso o café Vamos lá Muito gostoso Muito gostoso? Muito gostoso Tá ligado Tava pescando, não peguei nada Resolvi passar aqui No restaurante do Ossam Ossam Tomei um café Tava muito gostoso o café dele Se inscreva no canal se não for inscrito aí Já senta o dedo no like E deixa o pau caia foia Fique com Deus aí, pessoal E até o próximo vídeo Arigato! Arigato! Arigato!